Se liga nesse jet ski de controle remoto cara, parece ser sensacional, comprei e tá na mão e bora testar esse negócio. Olha o tamanho do controle, o Braia. Vamos voar, pisadinho hein. Olha só, ele tem um sensor aqui, provavelmente ele liga automaticamente em contato com a água. Tem que parecer uma chavinha pra abrir o motor dele. Um ledzinho pra avisar os barcos da redondeza que o brabo tá passando. Tá tudo ligado. Control. Ilha. Vocês já viram que a gente tá num lugar diferente né. Botou, parece ser fraquinho hein. Esse aqui é pra você brincar na banheira com seu filho cara. É um novo patinho moderno pra você brincar na... Olha o peixinho. Pelo menos na manobra eu tô bom.